O assunto que eu quero a permissão da senhora e do senhor é muito triste, é muito revoltante. Eu queria um pop-up na tela, porque melhor que a minha opinião, ah, eu queria muito a opinião do senhor. O que é que faz com esse tio e com essa tia? Eles estão sendo acusados e, perdoe, eu preciso falar e tratar de forma jurídica dessa maneira. Esse tio e essa tia era quem criava essa menina de dois anos de idade. Torturaram, espancaram, estupraram uma menina de dois anos de idade. A menina morreu. Eu vou rodar a matéria e, ao final dela, eu queria muito que o senhor e a senhora me emprestasse a experiência de vida. Por exemplo, dizendo qual seria o melhor enfrentamento com a mulher e com o homem que fizeram isso com a menina de dois anos de idade. Não vou me prolongar na fala, não. Me empresta a tua experiência de vida. O que é que faz com esse casal? Eles estão presos, acusados de torturarem, espancarem, abusarem, estuprarem uma menina de dois anos de idade. Pô, colher, tá na tela do 5.1, play. Pop, sabe aquelas matérias e notícias que, quando passam na televisão, o telespectador fala, nossa, parece o fim dos tempos? Pois é, essa história que vamos contar a partir de agora envolve maus tratos, abusos e morte, Pop, de uma criança de apenas dois anos e sete meses de vida. Estamos aqui na cidade de Poconé e você vai saber tudo a partir de agora. Foi comprovado lá do médico que a menina já tinha sido abusada várias vezes, entendeu? Abusada e a Bibi era convivente que ficava assistindo o Dego ficar judiando da menina, abusando da menina. O advogado falou que a menina está morta porque eles abusaram tanto, judiaram tanto dela, gente, que arregaçou tudo, ela por dentro. Então, ela não conseguiu sobreviver. Realmente é uma situação que é muito brutal o que houve e gera não só a comoção na sociedade aqui, mas inclusive os policiais aqui, os servidores aqui envolvidos ali naquele primeiro atendimento, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, etc., ficaram impactados, né? Inicialmente, a história era bem diferente do que a gente apurou. Em que pés ainda, fazer poucos dias, a gente já conseguiu levantar e amealhar bastante informações. Inicialmente, né, essa criança deu entrada na unidade de pronto-atendimento aqui de Poconé com lesões graves, né, na cabeça. Em decorrência disso, ela foi regulada para o pronto-socorro de Vazia Grande e nesse contexto acabou se observando que ela tinha várias lesões no corpo, né? Na realidade, inclusive lesões indicativas de que ela estava sendo vítima de violência, de abuso de natureza sexual. Então, o Conselho já conhecia essa história, né? Já conhecia as pessoas. E daí, nesse contexto, o policial civil, os suspeitos estavam aqui acompanhando também o Conselho Tutelar. Diante de toda a incongruência e de todo aquele contexto indicativo, ele acabou efetuando a prisão para fazer a apresentação ali dos suspeitos para a autoridade policial. Então, no início, eles negavam, né? Eles contavam uma história muito sem pé na cabeça. Essa tia, né, ela dizia que a criança tinha caído de uma cama, uma cama baixa, né? E, em virtude disso, ela teria tido essas lesões na cabeça, né? Curiosamente, na parte da frente e de trás, né? O que não faz sentido, como quase nada que eles falaram. Então, não houve confissão, né? Eles negavam, negavam. Porém, já quase quando no encerramento do procedimento, do auto de prisão em flagrante de delito, a suspeita, a mulher, ela acabou chamando ali o policial que ela tinha interesse em falar. Então, ela diz, né, dá uma riqueza até de detalhes do que estaria acontecendo com essa criança lá nessa casa, né? Que ela estava há cinco meses. E essa suspeita, ela diz que ela não fez nada porque ela era aneaçada, ela era agredida pelo suspeito. Mas isso é uma tese de defesa que vai ter que ser levantada. É uma situação que, por si só, já é extremamente repugnante, né? Não tem nem muito adjetivo que a gente possa usar, pela crueldade, né, que foi feita. E não fosse o bastante, a gente ainda vai apurando outras situações que a gente vê que... Fica pior ainda. Fica pior. E nós vamos agora, Pop, é falar com os familiares dessa criança que sofreu todos os tipos de abuso, Pop, sofrimento. Pai, como que essa criança foi parar com esses tios? Foi eu, mas a mulher teve uma separação por causa de uma conversa fiada de uma mulher lá, da bandeira que é Arlete, e um senhor chamado Davi. Chegou na minha casa, estava dormindo e eu com minhas crianças, um do lado do braço, outro do outro. Eles falaram que minha mulher estava me traindo. Levantei nervoso e pedi ela para ir embora. E fiquei com minhas crianças. Aí, como o nervosismo foi mais alto e eu não pensei, ela foi embora, eu fiquei com as crianças. Essa Maria Home pediu para me ajudar com as crianças, que ela ia ficar com as crianças e cuidar das crianças para mim. Pop, toda essa história que o pai está contando aqui para a gente, pasme, tudo premeditado. A retirada da filha, com a intenção, supostamente, de ajudar por esta mulher que o pai está contando, desde o início da história vocês vão entender melhor. Mãe, estou aqui com a mãe agora dela. Mãe, quando você ficou gestante, este casal, por várias vezes, falou que queria a sua filha? Queria a minha filha. Queria até pagar isso para me vender a criança. Ela falava que não podia ter filho. É, não podia ter filho, porque é útil dela, não segura a criança. Pop, aqui está a mãe, aqui está o pai. A desculpa usada por este casal para separar pai, separar mãe, separar filha, é que ela tinha maus tratos. Só que o delegado nos informou que esta denúncia não procede. Tanto o pai quanto a mãe cuidava dessa bebezinha. Nessa separação, ficaram com os pais dos filhos e ele tinha que trabalhar. Inclusive, nós estamos aqui na delegacia, ele trabalha, cuidava dos filhos, não tinha condições de estar todo o tempo ali. Por isso, apareceu esta ajuda, suposta ajuda, desta mulher que retirou os seus filhos da sua casa e levou para este casal. Já tudo, Pop, premeditado. Infelizmente, no nosso trabalho, a gente não consegue resgatar ou recuperar o que aconteceu, um dano desse. O que está feito foi feito, mas a gente se esforça o máximo possível para que pelo menos a justiça seja feita. E que numa medida, claro que a gente sabe que é muito pequena, mas com o máximo do que a gente puder fazer para trazer um pouco de alento, pelo menos nesse sentido, para os familiares. Ela sofreu bastante maus tratos, tortura, inclusive o crime de tortura, nesse período que ela esteve com esses tios. Que há muito, ao que a investigação aponta, que há muito, e tentavam, né? Intentavam ficar com ela. Pop, esta é a UPA que funciona 24 horas aqui em Poconé, aonde esteve aqui por pelo menos oito vezes com este casal. Dessas oito vezes, Pop, as quatro vezes, ela estava braço quebrado, fêmur quebrado, perna quebrada, e tinha uma bactéria muito forte na boca, Pop. Só que, aqui no atendimento, apesar de ela não estar convenhada com os pais, e sim com a autorização provisória do Conselho Tutelar, nenhuma das vezes a UPA acionou o Conselho ou acionou a polícia relatando essa situação. Então, Sérgio, é o que eu te falei. A gente não está se omitindo e passar informação, não é isso. A gente vai passar informação a todos os que forem necessários. Inclusive, estou colaborando, como eu estava te falando, estou colaborando no que eu posso para a investigação da polícia. Não sei. Se teve a falha da unidade, da equipe técnica, da equipe de enfermagem, da equipe médica, ele a gente não vai se querer dar desculpa para alguma falha que possa ter tido. Mas para mim te dar uma resposta concreta, eu preciso fazer todo esse levantamento, a gente está fazendo esse levantamento. Então, mas desde quando o senhor ficou sabendo no caso, não deu tempo de levantar essa informação? Foi ontem que a gente passou, ontem e antes que a gente passou a informação, desculpa, na sexta-feira que eu passei a informação para o delegado. Teve por oito vezes sendo atendida aqui na UPA. Das oito vezes, quatro vezes, uma ela estava com o braço quebrado, na outra com o fêmur quebrado, e na outra com a perna quebrada, e no quarto atendimento, ela tinha uma bactéria na boca muito forte. Vocês não foram avisados deste atendimento aqui? Não. Essa agora que aconteceu já, essa última, é que nós fomos avisados, mas no imediato nós corremos com a UPA. Só essa de agora que aconteceu esse acontecimento. Só, só. As outras, não. Nem sabia. Certo. E quando você estava fazendo atendimento dessa criança, quantas vezes após entregar para esses tios, você foi visitá-la? Ah, nós fomos, a tia ia lá no conselho, nós íamos procurar ela lá no sítio, a casa estava fechada, ela não estava lá, sempre o telefone desligado. Porque o conselho tutelar é assim, faz o atendimento, aí a gente acompanha assim por mês, né? Nós fomos, mas não encontrava a tia nem o tio. É um momento de muita tristeza, o pai carregando ali o caixão da sua filha, mãe, acompanhando, acompanhando os momentos. Os familiares que estão aqui não têm nada a ver com a situação, eles não têm nada a ver com o problema que aconteceu, estão aí dando o seu último adeus aí. A este anjinho que passou momentos, momentos de muita dor, Pop, momentos de muita angústia, momentos de choro, momentos de fome, momentos de desespero, momentos de brutalidade, Pop. Imagens e apoio técnico, Daniel Alves, Sérgio Lapada, de olho para o programa do Pop. Meu Deus do céu, meu pai do céu, meu pai do céu, o que fizeram com essa neném, cara? Olha, poucas vezes um profissional como o doutor Maurício, doutor delegado, ficou abatido com algo que ele e a equipe estão investigando. Esse relato quem me deu foi o Sérgio Lapada. Aliás, Sérgio, parabéns aí, viu? Porque na matéria você oportunizou todas as partes que poderiam estar envolvidas foram ouvidas. Você foi até a UPA, ou melhor, você conseguiu falar com o diretor da UPA de Poconé tantas as vezes em que essa criança deu entrada na UPA e realmente nos causou estranheza em nenhuma delas, os profissionais da UPA de Poconé terem provocado o Conselho Tutelar. Você também ouviu o Conselho Tutelar, provocou perguntando se depois da denúncia algum conselheiro foi até a casa dessa menina. Na matéria, você percebeu a mãe biológica da menina, essa moça, e também o pai. Eles estão separados. As informações que circulavam e que chegavam até a nossa redação é de que o pai seria dependente químico, fazia uso de álcool constantemente. Entenda, pai, eu não quero aumentar a vossa dor. Eu só estou narrando tudo aquilo que foi repassado e está na imprensa. Tanto o pai quanto a mãe já não viviam mais juntos. Essa mulher, a tia, essa mulher, desde a gravidez, ela passava a mão na barriga e dizia você não vai conseguir criar essa menina, vocês brigam muito, dá ela pra mim. Você ouviu isso na entrevista. A mãe biológica, infelizmente, passou por dificuldades também da saúde. O casal se separou, o homem ficou, o pai, cuidando das crianças. E o casal, de tio e tia, acharam melhor a criança de dois anos serem criados com eles. Você ouviu a quantidade de violência que essa criança de dois anos de idade sofreu? Eu vou me limitar à fala, pra não ser infeliz. Eu queria muito ouvir o que a senhora em casa, que tem uma experiência maior do que a minha. Eu tenho 47, nem sei se é só 47 ou se é tudo isso. O que que faz com esse casal? Que estuprou, violentou, das maneiras terríveis, não se faz com adulto. Quem dirá com uma criança de dois aninhos de idade. Nesse vídeo, você deve ter percebido que tem um efeito, que a menina tá sem roupa. E o tio, que era o padrasto, chuta a criança, né? Você percebe que tem um momento ali que aparece ele chutando a cabecinha da neném. Deixa o povo falar, tá, comandante? Eu quero ouvir. Ah, Pop, meu coração entristece muito de ver essa situação aí. Vou te falar bem a verdade. Eu não aguento ver, Pop. É muito monstruosidade de uma pessoa dessa. Meu Deus, é sangue dela ainda fazer isso aí. Fiquei muito triste com você. A menininha já tinha toda a cidade. Muito linda. A menininha, pra que destruir assim? A menininha estava sentindo bem. Desculpa, tá, dona? Desculpa fazer isso com a senhora. Mas nós precisamos provocar as autoridades. Nós precisamos provocar quem tem o poder de mudar as leis desse país. Pra que um casal, essa mulher, que ela foi partícipe, ela assistia tudo e não fez nada? Esse casal precisa ser punido e nada vai trazer a neném de volta. E é por isso que eu peço desculpas à senhora e ao senhor, porque essa é a maneira de nós enfrentarmos uma monstruosidade como essa e cobrar das autoridades que podem modificar as leis, e seja homem, seja mulher, pagar pela barbárie como essa. Deixa o povo falar, vai, comanda. Pop, bom dia, tudo bem? Bom. Aqui é o Luciano. Cara, é revoltante de ver o que estão fazendo com essas crianças, cara. Sabe? Crianças sendo mortas, violentadas, crianças sendo espancadas, crianças sendo violentadas. Dois anos, né, cara? Até quando vamos assistir essas crianças perdendo vida, essas crianças, sabe, com vida ceifada, sem chance de se defender? Esses tios têm que pagar. É. Morte pra eles é um pouco. Tem que sofrer até morrer, porque não é justo fazer com uma criança. Eu que sou pai de uma menina, me revolta de ver isso. Só Deus vai ter piedade das nossas crianças, de verdade. E é, né, cara? Os crianças estão cada dia passando por situações que é só Deus pra tomar conta mesmo. Dois anos de idade. Eu já vou, comandante, pra outro assunto. Só quero oportunizar aqui pra que a audiência perceba que no veneno não fica só o apresentador e quem tá na suíte. O povo fica. Deixa o povo falar. Pop, bom dia. Nossa senhora, eu tenho uma filha da mesma idade. Nunca que eu aceitaria uma situação dessa. Fico indignada com essas mães de hoje em dia. Eu acho que só Deus na causa. O mundo tá no fim mesmo. É, a mãe, visivelmente, ela tem... Ela precisa de um auxílio, né? A mãe biológica, visivelmente, ela precisa de um auxílio e o pai também. Essa é a mãe biológica. Deixa eu ouvir mais aí. Pop, eu tenho que soltar esse pessoal no meio da praça de Poconé e avisar a população que eles estão soltos. Só pra fechar, tá, comanda? Te prometo. Último. Rapaz, esse rapaz que estrupa, esse vagabundo que estrupou essa criança em Poconé aí, ele merece é que solta ele no meio da sociedade aí pra matar de pau. Nem bicho a gente trata desse jeito, rapaz. Esse vagabundo fez uma covardia dessa com a criança. Né? Dois anos de idade, meu irmão. Como é que o neném de dois anos de idade se defende, né? Quando você vê dois adultos, dois homens se aloitar no chão, você vai dizer, ih, perderam a cabeça. Um sabe se defender e o outro também. E com criança.